Obrigado por ter vindo, obrigado meu irmão por ter. Obrigado a você. Vamos trazer a folha de reino. Nesta vida barbara. Cumpade meu, cumpade meu que envelheceu cantando e diz que iluminando dá pra ser feliz. Por isso eu vaguei o ponteando e assim pro virando eu fui feliz. É caviola, fala alto no meu peito. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É caviola, fala alto no meu peito. E toda magra é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa por uma visitinha que não desce do reverso da vida inteirinha. Há de encontrar-me no Cateredê. Há de encontrar-me no Cateredê. Há de encontrar-me no Cateredê.